Música 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 Vibe Música Se ligue nesse pôr do sol galera Música Olha que vibe Bonita Eu adoro ficar olhando para aquela antena ali Que a lua se forma ali E o sol também tá ligado Aí o sol vai embora, daqui a pouco a lua sobe E já tem estrelas no céu, olha Música Muito lindo Um feriadão Ó Lindaço moleque Muito lindo Eu adoro essa vista aqui Essa vista aqui com aquela antena, é muito lindo Olha Que imagem bonita Muito bonito, muito bonito Ó Que vibe velho, olha esse take que lindo Muito lindo Muito lindo esse take, ó A anteninha bem Tumblr Com a árvore e o pôr do sol Música 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 O cego tá no quarto da Vênus Vamos ver a Paola tirando ele Cadê ele? Não sei Vá lá bióloga Vá lá bióloga Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Peidou né? Veio o rasante na minha cara Peidou né? Não sei Saiu? Não sei Deixa a porta aberta Daqui a pouco ele sai Sei que ele deu um rasante na minha cara Véi Não sou sinistrão você? Não sou sinistrão não, só entrei de curioso Eu também não gosto não Vai lá toma banho Ai meu filho deve ter pousado nas minhas coisas Tá com medo Guel? Ai meu Deus Vê se tá aí Cara ele tem que sair Eu acho que ele já saiu Vai ficar tipo remédio de mosquitos Você abriu a janela? Tá aberto Eu acho que ele já saiu já Ele não fica no cloro não Eu acho que não Com certeza ele já saiu Eu acho que não Com certeza ele já saiu Olha que ele tá embaixo da cama Para garota Olha que ele entrou no armário Com a cortina Que agonia Acho que ele já saiu já Vê se não tá dentro do armário Porque ele veio pra cá Na minha direção Ele veio e bateu asa assim na minha direção Eu acho que não sei se ele foi pra lá assim ou pra cá Não, pra fora ele é que ele saiu não Vê o que? Olha ele nunca tá paradinho Ele tava paradinho no banheiro Eu ia botar o Miguel aqui deitado Miguel você tá com medo? Ele tava dormindo Você tá com medo do morcego? Ele tá com a mãozinha na boca Ele tá com a mãozinha na boca Vai no chão Ai A gente vai na Miguel O que que foi? Miguel correu o meu nome Ele que gritou? Foi Ele deve ser A gente vai na festinha que tá tendo aqui de Santo Antônia Todo ano tem uma festinha aqui na igreja Santo Antônia Aqui perto da casa da Vênus Aí a gente vai lá pra comer alguma coisa Passear Ver a festinha Ver como é que tá No final de semana a gente ia Só que no final de semana é muito cheio Aí hoje é segunda-feira A gente vai Hoje é segunda-feira Pra curtir lá comer alguma coisa Ver como é que tá Aí eu me arrumei em casa A Paula também Chegamos aqui na Vênus agora A Vênus foi entrar pra se arrumar Pra gente esperar ela se arrumar Pra gente ir E de repente ela deu de cara com um morcego no quarto Saiu sim Saiu né Acabou Miguel Tem igreja que a Vênus casou ali A igreja de Santo Antônia E aqui é a festinha Ó É quebra-queixa aqui Aí são várias barraquinhas com várias comidas Não é Ele vai querer esse bagulho Olha lá Vai motos joga Vai motos joga Vai motos joga Olha lá Olha lá Jogão 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 Galera é muita opção de comida É até ruim pra escolher Que é tanta barraca Com tanta coisa gostosa Que é difícil escolher alguma coisa boa Mano é muita coisa A gente tá indo lá Pra barraca da Duquesa A Duquesa Confeitaria Montou uma barraca deles aqui A gente tá tentando achar A barraquinha da Duquesa Pra ir lá dar um oi pra eles Olha isso Espetinho Nossa Muita coisa boa Você tá maluco meu irmão Olha isso que delícia Meu Deus Salsicha Uns peitinhos X tudo Cachorro quente É tudo muito bom Meu Deus Olha quem chegou Olha quem chegou Olha quem chegou Olha quem chegou Presentes aqui também Duquesa representando aqui também Opa tudo bom Tudo bom Aí ó Representou a barraquinha da Duquesa também na feira moleque Tudo bem meu amor? Tudo bom Só não rala aí né Olha lá Estou botando coxinhas Várias paradas Maneiro maneiro Aí ali eles botaram uma coxinha gigante Pra ficar chamando a atenção da galera Vou mostrar pra vocês Maneiro Olha galera Uma coxinha gigante Vestida de coxinha gigante Olha lá Que da hora Quem será que está embaixo dessa fantasia? Aqui Aí a coxinha gigante fica só aqui Direto Tira aqui pra gente Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Imagina o calor que não está dentro dessa fantasia Ela só pensa em coxinha Muito legal E olha Guel Coxinha gigante Guel Olha Guel Isso é mal de gordinha Galera se liga só Eita quase derrubei Se liga só A gente está aqui no Na barraquinha aqui da Duquesa E agora o Zinho me apresenta Esse camarada aqui ó Que é o Jean E ele vai e fala o seguinte comigo Não Luan Chega aí O Zinho me apresentou ele O Zinho está ali ó Famosão já do Instagram Não Luan Se apresenta aqui porque eu falei contigo Aí ele falou Não Eu quero que vocês conheçam o pastel Fala aí né Dispensa Fala aí Esse é um pastel de 30 cm Esse é um pastel médio da loja tá Médio? É o médio Ainda tem o grande É o tava servido na tava mesmo E ele é bem recheado Daquele pastel que só tem massa Aí eu tava aqui conversando com a Paola E eu vi escrito ali O pastel artesanal Eu falei A Paola O que seria um pastel artesanal? Aí eu recondi que não sabe Aí eu pude perguntar pra ele O que seria um pastel artesanal? O pastel artesanal porque todas as massas que tem no nosso herói são massas caseiras Nós só montamos as massas Tanto do pastel Quanto da laçanha Quanto do rádio óleo E do espaguete que tá aí ali Pode experimentar já? Agora Só um pedacinho Eu falei pra ele Eu tô cheio Bota no meio Vamos abrir no meio Eu falei pra ele Eu tô cheio Que eu já comi duas coxinhas dentro do que? Aí que acontece Fica pra mordir Isso pra alimentar Proz né? Ele falou Pega o pastel lá Bota lá na mesa E você vai ver Vamos ver aqui o recheio Se liga Gente esse é o tal do italianinho né? É O que que tem aí? É Requeijão Queijo provolone Queijo carmesão Minas E o mussarela Vai 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 Tá fumaçando Vai queimar a língua Então já de antemão Agradecer primeiro aqui né? Pastelzão que ele botou na nossa mesa E se você é de Duque de Caxias aqui Que muitos seguidores não são de Duque de Caxias Essa feira Aí ó O que é isso? Gente olha isso Vai fumaçar Fumaçar a língua Que é a gente esticando tá ligado? Ó Você peça que eu vou parar por aqui Vai Quero conhecer pra conhecer a parte do nosso paquete Vai 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 Eu achei que tu ia queimar a língua Pra você que vai vai vir aqui na festinha ainda que tá rolando aqui em Caxias Acaba quando? Acaba quarta-feira Acaba quarta-feira Cês tão vendo esse vídeo na terça-feira né? Que eu soltei hoje mesmo Tô gravando na segunda mas cês tão vendo na terça Então vem aqui ainda ó Fica aqui em frente o Itaú Em frente o Teatro Raul Cortez aqui no centro de Caxias E prova Fala que viu pelo canal do Luan Canal do VDC Gente muito bom realmente E olha É esteado de verdade Olha isso Olha que filma de ladinho Tem que ir Olha isso Não é pouco não Cês tem Instagram? Não a gente não tem Tem Facebook Fala no Facebook Fala no Facebook Fala no Facebook Tá escrito aí já Tá Na descrição também se quiser conhecer É Na Vila São Luís né? Na Vila São Luís Na Praça da Ponteosa Rua Avenida Brasil 367 Tão também no iFood Tão no iFood Tão no iFood No Facebook Pode pedir em casa Tão no iFood Tão no iFood Tão no iFood Tão no iFood Valeu Valeu Que já tava dono Eles enviaram Esse aqui pra mim também Maneirão Azul Com o símbolo da Fatal Aqui vermelho E a abinha cinza Show de bola também Deixa eu ir botando aqui Enviaram também galera Mais um bonezinho aqui Obrigado Fatal Vários presentinhos Obrigado ó Fatal sempre representando Muito obrigado mesmo Adorei E mandaram aqui também Esse aqui Eu vou ter que botar aqui em cima Mandaram também Agradecer a Fatal Olha o casacão Que eles me enviaram Também Muito obrigado Fatal Representou Olha isso Laranjão Por dentro Cinza e azul por fora Olha Deixa eu botar aqui em cima Ae Kiko Agora eu to Com mais roupa da Fatal Kiko Que que cê achou cara Gostou do papai De Fatal Espera ai Caraca Ficou maneiro Vamos ver Vamos ver lá Mais um aqui ó Mandaram mais um Nossa Pra fazer Fatal do Bonito Mandaram esse que eu to Mais esse casaco aqui ó Frio eu não passo já Se liga galera No outro Ó Vermelho Com cinza e preto Com capuzinho também ó Muito obrigado então Fatal Pelos presentes No dia dos namorados Hoje é dia dos namorados Hoje é dia 12 No dia dos namorados Na verdade a caixa chegou ontem Mas to abrindo aqui Mostrando pra vocês hoje Eles me mandaram também isso aqui Que eu não sei pra que que é Alguém sabe pra que que serve isso aqui? Ó Acho que alguém me mandou Um crachá da empresa Aqui ó Alguém sabe pra que que serve isso? Será que é papel da chave? Sei lá Fatal Se você estiver assistindo ai Alguém que trabalha na Fatal Responde ai Eles mandaram isso aqui Mas eu não sei pra que que serve Enfim obrigado Fatal Queria agradecer mais uma vez O carinho que vocês tem comigo Sempre me presenteando ai Com essas roupinhas Nesse inverno Eu já não vou passar frio Muito obrigado mesmo E eu vou pegar umas roupas Que eu tenho no meu armário E vou fazer uma campanha também Vou doar Esse inverno Vai ser sinistro Como eu ganhei agora Casar com os novos Eu vou doar os meus antigos Então muito obrigado Fatal Queria agradecer também o Jean Que ontem lá foi muito simpático Também com a gente Convidou a gente pra ir lá Na pasta da Nona Experimentar as massas dele lá Obrigado Jean Tamo junto Obrigado a Duqueza Confeitaria Que sempre tá com a gente aqui E tá cheio de Tá cheio de momento jabá Nesse vídeo aqui É Duqueza, pasta da Nona É Fatal Mas é Esses parceiros são muito importantes Ai pro canal E muito obrigado você Que acompanhou até aqui Até o próximo vídeo Amanhã acho que tem vídeo novo aqui também Tchau